Eu estava visitando um amigo pastor nos Estados Unidos e ele me contou um fato que aconteceu em um hotel que nos ensina muitas lições. Preste atenção nessa história. Ele me disse que havia um rapaz que trabalhava naquele hotel e ele exerceu uma função de liderança daquele setor. Um dia ele percebeu que na frente de uma suíte havia uma mala, uma mala grande, mas não tinha ninguém hospedado naquela suíte. Ele não entendeu muito bem, isso foi a tardezinha. Aí ele passou de novo lá, lá estava aquela mala. Aí, curioso, ele pegou a mala assim e a mala estava muito pesada. Ele estranhou uma mala muito pesada. Ele pensou, eu acho que são pedras preciosas que tem esta mala. Eu acho que esta é uma mala que deve ter, quem sabe, dinheiro, não sei. Ele ficou muito curioso. Aí ele pensou assim, quando eu for para casa, eu vou levar essa mala. Eu quero ver o que é que tem dentro dessa mala. Muito curioso. Ele pegou aquela mala, colocou dentro do seu carro, no porta-mala do carro e foi para casa. Final de tarde, fim de expediente, foi para casa. Chegou em casa, ele guardou o carro na garagem, fechou a porta da garagem e falou, vou tomar um café e depois eu volto com calma. Eu vou dar uma olhada, o que é que tem dentro desta mala. Depois de tomar café, ele desceu, aí ele abriu o porta-mala, pegou a mala, colocou em cima de uma mesa, aí ele abriu. Quando ele abriu, ele disse, meu Deus, meu Deus, que loucura. E que loucura que eu fiz também trazer essa mala. Sabe por quê? Dentro da mala havia uma mulher esquartejada dentro de plásticos. Uma mulher esquartejada. Ele fechou aquela mala, colocou no carro novamente, não conseguiu dormir à noite. No outro dia, bem cedo, ele volta para o hotel, ele pega aquela mala para deixar no mesmo lugar, na frente daquela suíte. Quando ele está colocando a mala naquele lugar, o pior acontece. Ele é preso pela polícia dos Estados Unidos e até quando eu ouvi essa história, ele não tinha conseguido provar que não tinha sido ele que havia matado aquela mulher. Ele não tinha conseguido provar. Ele foi preso como o assassino responsável e, na verdade, ele era inocente. O que nós aprendemos com essa história? Preste atenção no que Tiago escreveu no capítulo 1, verso 14 e 15 da sua epístola. Mas, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Mas, cada um é tentado. Você precisa entender algumas coisas. O diabo é estrategista e intencional. Ele sempre vai provocar sua curiosidade a partir dos seus olhos. O diabo sabe qual é o seu ponto fraco. Ele tentou aquele rapaz colocando diante dele uma mala, carregando, na verdade, morte. E é sempre assim. Tudo que o diabo coloca diante de você, dos seus olhos, vai ter morte. O diabo sabe quais são os nossos pontos fracos. Eu, você, todos nós temos um ponto fraco. Por exemplo, para muitos, como Sansão, o ponto fraco é o sexo proibido. É o sexo proibido. Tem pessoas com muito problema nesta área. O ponto fraco tem a ver com sexo oposto, sexo proibido. Para outros, o fraco é financeiro. Tem pessoas com um sério problema, como Judas. Judas tinha um sério problema na área do dinheiro. E tem muitas pessoas com muito problema nessa área financeira. É o seu ponto fraco. Tem pessoas que o seu ponto fraco tem a ver com relacionamentos. É a tentação de ceder a comportamentos prejudiciais nos relacionamentos. Para muitas pessoas, o seu ponto fraco é o orgulho. Sim, lutar contra a arrogância e a falta de humildade. Há pessoas que têm um problema sério com o seu próprio orgulho. O orgulho o perturba, o incomoda, o tira a paz. Outras pessoas, o seu ponto fraco é a ira. Dificuldade em controlar a raiva e responder com paciência. Tem pessoas que explodem com facilidade. Os nervos sempre a flor da pele. Esse é o ponto fraco de algumas pessoas. Para outras pessoas, é a lascivia. Enfrentar tentações relacionadas à impureza sexual, como eu já disse no caso de sanção. Outras pessoas, o seu ponto fraco é inveja. Sentir inveja das conquistas ou bem dos outros. Tem pessoas que lutam de manhã à tarde e à noite com a inveja. Ou seja, elas sentem tristeza pela alegria do outro. Tristeza pela conquista do outro. Tristeza pela bênção de Deus na vida do outro. Outras pessoas, o seu ponto fraco é a fofoca. Sim, a fofoca. Ceder à tentação de falar mal dos outros. Isso é terrível. Ceder à tentação de falar mal dos outros. Pessoas que não podem sentar à mesa, que já começam a falar, encontram com outros, começam a cochichar. Algumas pessoas, o seu ponto fraco é a fofoca. É a fofoca. Agora, preste atenção. Muitas pessoas têm como ponto fraco a desonestidade. Lutar contra a tentação de ser desonesto quanto a palavras ou ações. E por último, tem pessoas que o seu ponto fraco é dificuldade em perdoar. Talvez você esteja dizendo, pastor, esse é meu ponto fraco. Meu ponto fraco, quando se fala de tentação, é a dificuldade. Resistir à tentação de não perdoar as ofensas. Reconhecer esses pontos fracos e buscar fortalecimento espiritual, gente, pode ajudar a resistir às tentações. Certamente, aqui estão alguns passos da Bíblia para vencer a tentação. Você quer vencer a tentação? A tentação conta dinheiro, finanças, temperamento. Você quer vencer a tentação? Então, eu quero deixar aqui alguns passos fundamentais para você vencer a tentação. Lembre-se, a tentação precede o pecado. O diabo é intencional, o diabo é estrategista e o diabo vai fazer de tudo para te pegar no seu laço, que a Bíblia chama de laço do passarinheiro. Primeiro passo para vencer a tentação. Memorize as escrituras. Sim, memorize as escrituras. Jesus usou as escrituras para resistir à tentação. Mateus capítulo 4, ele sempre diz ao diabo, lá no deserto, quando foi tentado, está escrito, está escrito, está escrito. Quer vencer a tentação? Memorize a palavra. Internalize a palavra. Guarde as escrituras sagradas. Segundo, oração constante. Oração constante. Mateus 26 e 41, Jesus disse, Orai e vigiai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Busque a orientação e força de Deus por meio da oração regular. Quando Paulo disse, orai sem cessar, a ideia é de respiração. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Terceiro passo para vencer a tentação. Comunhão cristã. Esteja em comunhão com outros cristãos para o encorajamento mútuo. Hebreus capítulo 10, verso 25. Você precisa estar ligado ao corpo de Cristo, envolvido com a vida da igreja. Você tem que estar participando das atividades da igreja. Você precisa estar em comunhão com o corpo de Cristo. E isso te fortalece para vencer as tentações. Quarto passo para vencer a tentação. Foco na pureza dos seus pensamentos. Foco na pureza dos seus pensamentos. Controle seus pensamentos e evite a entrada de pensamentos tentadores. Filipenses 4 e 8. Tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é justo, tudo que é puro. Seja isso que ocupe a sua mente. Foco na pureza de pensamentos. Guarde isso. A sua mente é um campo de batalha. E é aí que você perde ou você ganha as batalhas contra a tentação. Quinto passo para vencer a tentação. Jejum e abstinência. Jejum e abstinência. Em algumas situações, o jejum pode ser uma disciplina espiritual eficaz. Mateus capítulo 6, verso 16 a 18. É muito importante que você entenda que o jejum enfraquece a carne, fortalece o espírito e nos dá sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Sexto, autocontrole. Busque o fruto do espírito que inclui o autocontrole. Autocontrole. Domínio próprio. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Domínio próprio. Você, andando no espírito, vivendo no espírito, estando cheio do espírito, terá domínio próprio. Isso é muito importante. Sétimo passo para vencer. As tentações. Evite situações tentadoras. Evite situações tentadoras. Seja sábio ao evitar circunstâncias que possam levar à tentação. Primeiro aos Coríntios capítulo 6, verso 18. Evite estar, por exemplo, no ambiente onde você sabe que você vai ter problema. Evite acessar na internet, na televisão, sei lá onde for, aquilo que você sabe que é um gatilho que vai te levar à pornografia, ao sexo ilícito, à imoralidade. Davi, quando pecou com Betseba, estava no lugar errado, na hora errada, olhando na direção errada. Evite situações tentadoras. Oitavo passo para você vencer a tentação. Lembre-se das consequências. Isso mesmo. Lembre-se das consequências. Pense nas consequências de ceder à tentação, tanto espiritualmente quanto nas áreas práticas da vida. Lembre-se das consequências. As suas escolhas erradas vão gerar, produzir consequências muitas vezes irreparáveis. Conte até 10. Reflita, pense, pondere, converse com mentores. Lembre-se das consequências. Nono passo para você vencer a tentação. Confissão e arrependimento rápido. Confissão e arrependimento rápido. A Bíblia diz, Jesus falando lá sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados que choram. Choro de arrependimento porque serão consolados quando alcançados pela graça do perdão. Então, escute aqui, se por acaso você ceder, confesse imediatamente, arrependa-se e retorne ao caminho certo. Leia depois, 1ª de João, capítulo 1, verso 9. Décimo e último passo para você vencer a tentação. Dependência do Espírito Santo. Isso mesmo, dependência do Espírito Santo. Confie no Espírito Santo para guiá-lo e capacitar você a viver uma vida que agrada a Deus. Romanos, capítulo 8, verso 5. Confie no Espírito Santo para guiá-lo e capacitar você. Paulo disse, enchei-vos do Espírito. Paulo disse, ande em Espírito e não satisfareis os desejos, as concupiscências da carne. Uma vida no Espírito garantirá você vitória sobre a tentação. Então, eu gostaria que você guardasse isso. Aquele rapaz pagou um alto preço porque cedeu a tentação de levar para casa uma mala que tinha dentro dela morte. Ah, o Espírito Santo colocou muita gente aqui que já está quase que com a mão na mala para levar para casa. Já está com a mão na tentação. Presta atenção. A Bíblia diz, há caminhos que para o homem parece direito, mas o seu fim é morte. Há caminhos que para o homem parece direito, mas o seu fim é morte. A Bíblia diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo. Antes de concluir, eu preciso que você se inscreva no meu canal. Olha, você sabia que mais de 65% das pessoas que me seguem aqui são mulheres, são mulheres. E muitos ainda não se inscreveram no meu canal. Não se inscreveram. Por que você não se inscreveu no meu canal ainda? Talvez você esteja aqui pela primeira vez. Aqui embaixo tem um botão, inscreva-se. Clica nesse botão agora. Ativa o sininho que aparece aí. Ativa esse sininho e vai aparecer a palavra todos. Clica em todos. Quando você se inscreve no meu canal, consequentemente o YouTube, entende que o nosso canal é relevante. E começa a distribuir nossas mensagens para muita gente. E não te custa nada além de alguns segundos. Assim que você se inscreve, você clica aqui no inscrever, ativa o sininho e coloca todos, você vai receber um aviso todo dia do YouTube quando eu colocar aqui uma mensagem nova. Certo? E aí você faz parte desta grande família de implantadores da cultura do reino de Deus. Então faça isso, ok? E no final da oração, eu quero te fazer um convite muito especial. Não saia daí não. Tá bom? Nós vamos orar. Eu creio que talvez você esteja vivendo um momento de tentação. Ou na área financeira, ou na área sexual, ou na área da inveja, do orgulho, da dificuldade em perdoar. Eu quero orar para que você seja cheia do Espírito hoje. Para que você seja cheio do Espírito hoje. E consequentemente, que você vença a tentação de uma forma extraordinária e surpreendente. Vamos orar? Antes de orar, eu gostaria que você escrevesse aqui, você escrevesse aqui embaixo. Pureza. É, tem a ver com santidade, ser puro. Coloca aqui, pureza. Eu quero que você guarde isso. Para vencer a tentação, você precisa estar cheio do Espírito Santo. E estando cheio do Espírito Santo, você vive uma vida de pureza. Pureza no olhar, no ouvir, no falar, no pensar. Pureza, pureza. Então, escreve pureza. Ponto. Aí você escreve seu pedido de oração. E eu quero, pelo menos, mil pedidos de oração aqui. Porque eu quero orar agora. Orar sem pressa com você. Eu quero orar sem pressa com você agora. Vamos orar? Pai querido e eterno. Que maravilhoso é meditar na tua palavra e ouvir a tua voz no nosso coração. É a tua palavra que nos santifica, nos purifica, nos restaura, nos ilumina, nos alimenta, nos descendenta. A tua palavra. Senhor, aquele rapaz foi vencido pela tentação de levar para casa uma mala contendo morte que resultou no aprisionamento. Senhor, quantas pessoas estão envolvidas com aquilo que tem a ver com a morte emocional, morte espiritual, até morte física. Morte do casamento, morte da família. Pessoas que estão cedendo à tentação. Senhor, tu sabes quem é que está comigo agora que precisa vencer a tentação. Vencer a tentação. Vencer a tentação. Por isso eu te peço, Pai, olha para estas pessoas. Ministra o coração destas pessoas. Quebra laços e cadeias. Traz luz para a mente, para o coração, para a vida. Livra estas pessoas da tentação ou do mal, como diz a tua palavra. A tua palavra diz, livra-nos da tentação. Porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Senhor, enche esta mulher do Espírito Santo. Enche este homem do Espírito Santo. Enche este casal do Espírito Santo. Enche esta família do Espírito Santo. E que estas pessoas caminhem vitória sobre a tentação para viver uma vida no caminho da santidade e da pureza. Pai, eu peço que seja assim. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ó, eu tenho um convite muito especial para fazer a você. Eu estou fazendo este convite aqui todos os dias. Como vai o seu casamento? Está ruim? Pode ser melhor. Como vai o seu casamento? Está bom? Pode ser melhor ainda. Como está o seu casamento? Está ótimo? Pode ser melhor ainda. Não tem nenhum casamento no estado que não possa melhorar um pouco, certo? Nós fazemos um evento chamado Celebrando o Casamento. E é um evento muito legal, sabe por quê? Porque o casal é instruído, o casal tem um tempo de comunhão, o casal tem um tempo de recreação, tem dinâmicas, tem festa. Gente, é muito bom. Gente, é muito bom. Veja só. É muito bom esse evento Celebrando o Casamento. E eu quero ter você aqui. Há um dia no Celebrando o Casamento, que é no sábado, que eu faço a renovação dos votos e da aliança com todos os casais. A mulher entra com uma roupa branca, não é vestida de noiva, gente, é uma roupa branca, o homem com uma roupa social, marcha nupcial. Eu faço uma cerimônia de renovação, os casais se sentem casando de novo. É muito legal. Você não vai ficar de fora, vai. Você não vai ficar de fora. Aí tem jantar, tem música dançante. É muito bom. Quer participar? Quer se inscrever? Se inscreve aí. Nós temos apenas 50 vagas e eu espero você. Tá bom? Olha, esse é o contato. Se inscreva ainda hoje. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Deus abençoe o seu lar. E até o nosso próximo encontro. Não perca por nada a reflexão de amanhã, a história de amanhã. Se você não assistiu, não ouviu as outras histórias, vai lá e assiste. Um grande abraço. Deus abençoe. E até o nosso próximo encontro. E até o nosso próximo encontro.